Oi gente vamos falar hoje de uma coisa chamada iluminação espiritual é iluminação aquilo da pessoa ser um iluminado uma pessoa me perguntou se eu sou iluminada e eu quero responder para você sem tempo sem distância no todo e no ínfimo infinito bem perto escrito no seu destino independente de condições pessoas caminho ou momento aqui e agora em cada batida do seu coração o seu estado natural é ser felicidade uma pessoa que assina como Bia psicologia escreveu assim para mim querida Kátia uma pergunta importante seria você uma iluminada estou encantada com você não tem como descrever uma mistura de firmeza com doçura e generosidade gratidão por suas palavras Bia e eu quero responder essa pergunta assim porque é uma pergunta que eu ouço com frequência para respondê-la eu vou utilizar da minha experiência com duas pessoas que para mim são iluminados uma pessoa se chama Patrick Ziegler e se você ainda não assistiu a série de vídeos que eu fiz sobre o Egito assista porque alguns dos vídeos tem muito a ver com o Patrick e o trabalho que ele faz chamado All Love então lá no Egito mesmo um dia eu estava lá no ônibus indo para algum lugar templo pirâmide e eu acredito que alguém fez essa pergunta para o Patrick mas eu não estava lá perto eu só ouvi a resposta ele disse assim imagine você hoje com o nível de consciência que você tem hoje se você vivesse 500 anos atrás imagina Brasil ou Europa lá no século 16 17 quem você seria você seria você seria um iluminado uma iluminada porque o iluminado é alguém que está à frente do seu tempo alguém cuja consciência está diferente da maioria das pessoas está num lugar onde as coisas são mais claras menos sofridas mais amorosas mais pacíficas e sobre esse ponto de vista para todas as pessoas lá naquele lugar naquele tempo você seria um iluminado sim o iluminado é aquele que ilumina o caminho que você olha lá na frente fala nossa é para aquele lugar lá que eu quero ir e você vai então é uma é um ponto de vista não é a outra pessoa que eu quero citar é a Byron Katie a Bia quando fez essa pergunta ela postou lá no vídeo da Byron Katie que é uma professora espiritual que eu gosto e admiro muito eu entrevistei a Byron Katie por um trabalho um projeto que eu tô fazendo que que é um documentário sobre diferentes processos de iluminação espiritual bom a Katie quando eu perguntei você é iluminada ela disse assim iluminado eu não sei o que é isso aquele diz que não teve educação espiritual nenhuma que essa palavra ser iluminado não significa muito para ela ela disse assim se viver de uma forma que você não sofre que que você está sempre em paz que você aceita tudo que vem para você como uma benção se você viver assim é ser um iluminado então para você eu sou um iluminado e para mim quando o Patrick disse aquilo uma pessoa que está à frente do seu tempo que vive de uma forma e que demonstra ter experiência de uma forma que eu quero também né eu olho para o Patrick falo quero também sim para mim ele é um iluminado quando eu vejo a Katie a Byron Katie que vive no estado de absoluta presença e de aceitação de tudo que há e da realidade eu olho para ela e para mim ela é minha iluminada então sobre esse ponto de vista talvez eu seja de muita gente que deixa comentário no canal de milhares de pessoas que são assinantes do canal de gente que me escreve e-mail facebook instagram comentários no canal de gratidão dizendo que olha o que você está falando está me ajudando então sobre esse ponto de vista para estas pessoas talvez para você eu seja uma iluminada do meu ponto de vista eu tenho tanto ainda ir né tem tanto ainda que iluminar mas esse ponto de vista é o ponto de vista da Katiazinha do personagem que eu vivo né porque o personagem a Katia Simeonato ou o personagem Bia da psicologia ou você que está aí assistindo o personagem nunca está satisfeito ele acha que ele tem que ser mais que ainda falta que ainda é que eu tenho um caminho a percorrer e sabe que do meu ponto de vista da minha experiência os momentos em que eu me senti iluminada os momentos em que eu me me senti em unidade com tudo que há eu percebi que eu já sou que não há lugar nenhum para ir e que aquela pessoa que eu vejo lá na frente o Patrick a Barron Katie outros sou eu também porque tudo é uma unidade então dessa forma você também Bia você também que está assistindo agora você é um iluminado por dois motivos primeiro porque certamente você ilumina o caminho de muita gente do ponto de vista da dualidade e você é um iluminado porque você já é mesmo porque só existe Deus não há nada fora da unidade de Deus não há nada fora do amor do que é como pode existir algo fora disso então você também não está fora você já é você já é esse iluminado que você busca e se você enxerga em mim esse iluminado significa que são os seus olhos que vêm os seus olhos não podem ver nada que não esteja já dentro de você então espero ter respondido a sua pergunta com o máximo de verdade que eu fui capaz aqui e mais uma vez eu te convido a dar um gostei no vídeo se você gostou deixe para mim o seu comentário e assine nosso canal acione o sininho de notificação para você saber sempre que eu lançar vídeos novos eu mais uma vez te convido também a dar uma olhada no descritivo do vídeo porque você vai ver os eventos presenciais que eu tenho feito no Brasil e fora do Brasil e quem sabe a gente se encontra em breve um beijo